Meus amigos, o cantor Zezé de Camargo, a conhecida dupla Zezé de Camargo e Luciano, protagonizou um episódio profundamente constrangedor ao vivo, no seu próprio show. E diante disso, vem à tona alguns episódios onde ele faz algumas referências respeitosas em relação a Deus. Zombaria, chacota, que se configura em uma verdadeira blasfêmia. Tem pessoas querendo conectar esse episódio que ele vivenciou agora, com essas zombarias, com essas brincadeiras ditas no passado. Será que realmente existe uma conexão entre uma coisa e outra? E esse episódio sinaliza o fim da carreira do cantor Zezé de Camargo? Será que o impacto na carreira dele será permanente? Eu quero mostrar para vocês o que ele falou, quero mostrar algumas referências ao histórico do Zezé de Camargo e emitir uma opinião muito séria e importante sobre isso. Está um vídeo quente, por isso já entra dando aquele velho like para nos ajudar. Não esquece do teu like, que ele é muito importante. E se por acaso você ainda não é inscrito neste canal, eu tenho que te convidar. Vem para a família, não perde tempo. Aqui a gente mostra assuntos de muita relevância, que é importante você conhecer, você saber. Então fica de fora, se inscreve no nosso canal. No final do vídeo, um aviso todo especial para aquelas pessoas que querem de verdade emagrecer de forma saudável. Tá certo, meus amigos? Bora lá! Bem, pessoal, não é novidade para ninguém que o cantor Zezé de Camargo tem escolhido seguir um caminho um tanto distinto do seu irmão, o Luciano. Enquanto o Zezé continua seguindo a sua carreira e no curso natural da sua vida, como sempre foi, o Luciano experimentou uma conversão e até de forma muito sensibilizada e mexida, ele conta, ele relata sobre a sua experiência com Deus. Converti no dia 11 de junho, numa tarde maravilhosa, que não foi nada preparado, que foi a hora mais importante da minha vida, que foi entre 16 horas e 5, 6 horas da tarde. Então nunca mais a minha vida foi a mesma. E a partir daquele momento, tudo para trás. Perdeu o sentido e ao mesmo tempo fez sentido. E assim, gente, é nítida a sensibilidade do Luciano em relação às coisas de Deus. A gente vê o desejo sincero de ter uma experiência com Deus, uma vida com Deus. Isso tem acontecido com algumas celebridades. Celso Portioli também mostrou publicamente a sua inclinação ao Evangelho. E eu sei que existem coisas que precisam ser renunciadas, abdicadas, mas eu vejo que quando o ser humano dá lugar ao Espírito Santo, é a partir daí que esse processo da renúncia vai se iniciando, porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. E eu vejo que a renúncia é importante porque eu não acredito em Evangelho sem renúncia. O Evangelho implica renúncia e abdicação. Por isso que Jesus falou sobre o negar a si mesmo. Já o Zezé de Camargo demonstra uma disposição totalmente diferente, distinta da do Luciano quando se trata das cores de Deus. Ele não demonstra mesmo a reverência, respeito e reconhecimento quando se trata de Deus. E eu sei que, diante das falas do Zezé que eu vou mostrar na sequência, alguém pode até questionar, mas ele está brincando. Ele não falou isso com o coração. Deus não leva isso em consideração, engana o seu. A Bíblia diz que o ser humano vai prestar conta diante de Deus de toda a palavra ociosa que ele fala. E sempre que alguém blasfema de Deus, ou brinca com Deus, ou desrespeita a Deus, a conta chega ou nessa vida ou na outra. E na outra é muito pior. Até porque Deus, ele é o ser mais sagrado que existe. Dentro da nossa legislação, a dependendo do que você fala, por exemplo, em relação a autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, você tem que responder, você vai prestar contas, a depender do que você fale, de como você fala. Imagina, meu amigo, de Deus, que é santo, que é perfeito. Você acha que é só brincar com ele? Você acha que é só desmerecê-lo sem nenhuma consequência disso? É claro que não. Senão, Deus não seria tão sagrado, importante como ele é, se essas coisas fossem toleradas. Agora, ele é misericordioso. Ele é perdoador. Ele dá tempo ao ser humano de se arrepender. Ele perdoa quando o ser humano se arrepende. Mas quando o ser humano permanece no ato, tenha certeza, a conta chega. Mas vamos ouvir aqui alguns trechos do que o Zé de Camargo falou que tem repercutido muito. Nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a gracia. Ele não atrapalhando, já tá bom demais. Você não acha que Deus foi um pouco injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de quê, irmão? Pô, pra que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Um já ia resolver. E tem um pinto só, cara. É. Pessoal, eu vejo que fica evidenciado nessa fala por que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele tem essa autosuficiência porque tem dinheiro, porque tem sucesso, porque tem poder. E pensa que não precisa de Deus ou que não depende de Deus. Quando, na verdade, a grande verdade é que o apóstolo Paulo falou que nele, em Deus, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Tudo foi feito por ele e para ele. Eu tô aqui conversando com vocês, me comunicando e respirando um ar que Deus criou, que Deus fez. Meu coração está pulsando aqui dentro do meu peito. Existe uma força vital que faz isso, que vem de Deus. Então, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. E quando o ser humano é a sua autosuficiência, porque canta bonito, porque tem talento, pensa que faz isso sozinho, pensa que tem isso de si mesmo, sendo que existe um criador por trás, uma força, um poder, um ser. Quando o ser humano ignora isso, com certeza, ele está caminhando para a sua ruína. E essa ruína pode levar até uma vida inteira para acontecer, mas ela vai acontecer em algum momento. E essas falas do Zé de Camargo foram profundamente, foram falas profundamente infelizes. E dão uma olhada agora no que aconteceu com ele no show, que muita gente está querendo conectar com essas brincadeiras que ele fez em relação a Deus no passado. Dá uma olhadinha aqui no que aconteceu com ele no show agora. Nunca vivi isso na minha vida. não diga Eu quero sentir o sabor da sua boca me notar Sentir o seu corpo esprechecer E o querido meu Eu quero sentir sua mão Botar meu corpo me apertar Ouvi você na hora grava De ser você Vocês meus inscritos do canal Sabem que eu procuro ser aqui sincero e fiel à minha consciência. Eu não vou aqui afirmar para vocês sem nenhuma revelação de Deus ou uma certeza divina de que o que está acontecendo com o Zé de Camargo é um juízo de Deus referente àquilo que ele falou no passado. Eu não vou fazer nenhuma afirmativa nesse sentido. Também não vou negar essa possibilidade porque pode ser também. Igual eu falei para vocês, quando o ser humano vive em desarmonia com a vontade de Deus as consequências vêm nessa vida e na outra vida. E tem algumas consequências que vão vir só na outra vida e lá é muito pior. Então acontece sim de Deus poder permitir certas coisas de Deus poder trazer um juízo. Só que independentemente de qualquer coisa o que eu vejo é que uma situação como essa do Zé de Camargo serve para mostrar para ele mesmo a fragilidade humana e como o ser humano depende de Deus. Porque um problema como esse nas cordas vocais nem sempre os médicos conseguem resolver. E aí o dinheiro dele não pode resolver. Ninguém pode resolver. Só Deus. E como é triste quando o ser humano já não tem essa conexão com Deus porque a esperança dele se limita ao que o dinheiro dele pode alcançar ou a que um médico pode fazer por ele. E situações como essa servem para isso. Para ele avaliar a sua própria fragilidade. Porque às vezes o exemplo do irmão o exemplo do irmão que está aí buscando a Deus querendo se aproximar de Deus querendo usar o seu talento em louvor a Deus às vezes não é suficiente. Mas uma situação como essa pode trazer um despertar. E que bom quando realmente despertar surte um efeito. A pessoa se acorda. E isso mais uma vez mostra como o ser humano é frágil. Davi no Salmo 39 e para para refletir comigo. Davi rei de Israel um homem cheio de servos e servas cheio de autoridade cheio de riquezas tinha mulheres tinha tudo. Aí ele faz uma oração a Deus dizendo assim Senhor me faz conhecer o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos e o tempo da minha vida é como nada perante ti. Na verdade todo homem por mais firme que ele esteja ele é totalmente vaidade ou seja uma ilusão. Em vão se inquietam acumulam riquezas e não sabem quem as levará. Agora pois Senhor o que espero eu a minha esperança está em ti. Sabe por que Davi ele olha para Deus e olha para a vida e vê um desengano e olha a minha esperança Senhor a única coisa em que eu posso esperar é em te servir é em ter os teus cuidados porque ele viu a fragilidade humana ele não olhou para a sua coroa para as suas prerrogativas para os seus privilégios ele olhou que ele era um ser humano um ser humano que adoece um ser humano que hoje está vivo e amanhã não está mais. E aí ele viu o quanto era importante ter os cuidados de Deus ter esperança em Deus tem muita gente que está com a sua esperança no seu dinheiro e tem esperança no seu poder na sua influência só que o dinheiro tem as suas fronteiras os médicos a ciência tem as suas fronteiras e quando essas fronteiras chegam bate o desespero eu não sei necessariamente qual é o problema do Zezé de Camargo mas diante desse quadro que a gente viu que ele não conseguiu cantar uma música a gente percebe que alguma coisa está acontecendo isso pode afetar drasticamente a sua carreira torço sempre pelo melhor do ser humano e não pelo mal do ser humano mas a gente percebe que alguma coisa está acontecendo aí que pode implicar tanto em uma interrupção na sua carreira como realmente em um embargo definitivo e a gente vê que nessas horas se o indivíduo não tem esperança em Deus a fronteira dele é a medicina é o que o médico pode fazer por ele e tem muita gente que nessas horas desespera porque ignorou os cuidados de Deus não tem conexão com Deus que vai além de qualquer fronteira e Davi sábio com a inteligência espiritual que ele tinha olhou para isso e pensou eu tenho que me refugiar em Deus a minha esperança tem que estar em Deus e a nossa esperança tem que estar em Deus não sei qual será o desfeche o impacto disso na carreira de Zezé de Camargo mas serve para refletir a fragilidade humana que não só ele todos nós temos deixa a tua opinião aí nos comentários dá tempo de você se inscrever dá tempo de você dar um like muito obrigado carinho e audiência de vocês amo vocês em Cristo isso é uma benção Deus abençoe a todos fique com o aviso do irmão Rodrigo para quem quer emagrecer de forma saudável e até o nosso próximo encontro saúde é o que interessa o resto não tem pressa uou a paz meus amados tudo bem aqui quem fala é o irmão Rodrigo representante do Nutron aqui de Cianorte Paraná e a alegria do senhor é a nossa força vem apresentar para vocês o Nutron esse produtinho aqui um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde regulamentado tudo certinho olha só para você que já tentou de tudo para emagrecer esse produto é para você viu chega de enrolação chega de conversa o Nutron é top você que está assistindo o canal do irmão Dionísio eu deixei meu whatsapp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo aqui logo abaixo você clicando você vai cair no meu whatsapp e vai ganhar desconto se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio você vai ganhar desconto hoje então vem para cá clica aqui e me chame